Olá, meu nome é Priscila Maia, sou advogada e sou parceira do site Divórcio e Consensual. A minha dica de hoje é, como funciona a dissolução da união estável com filhos menores de 18 anos? A dissolução da união estável com filhos menores de 18 anos, ela tem que ser feita no judiciário. Por que tem que ser feita no judiciário? O juiz quer o melhor para a criança. Tanto que quando você ingressa pedindo a dissolução da união estável com filhos menores no judiciário, é estimado o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público tem que verificar qual é a melhor situação para a criança. Por isso que essa dissolução tem que ser feita no judiciário. Porque, na verdade, não está se verificando somente a dissolução, e sim qual é a melhor forma. para os filhos menores do casal. Fica a dica de hoje. Um beijo e até a próxima!